O presente rural em Campo Mourão, marcando presença nos 54 anos da Coamo. E hoje comigo quem vai conversar é o senhor Ayrton Galinari, ele é presidente executivo da Coamo. Falar desse evento maravilhoso, onde vocês estão homenageando aí, pessoal antigo de casa, dá pra você dizer assim, Ayrton. Uma festa, né, pra vocês no dia de hoje. Tudo bom? Exatamente. Um dos eventos da comemoração nossa dos 54 anos, tradicionalmente, é homenagear os funcionários com mais de... O nosso programa é o programa Tempo de Casa, homenageia funcionários de 10, 20, 30 e 40 anos de Coamo. Então aqui hoje a gente traz os mais, pode-se dizer, experientes, de 30 e 40 anos. E o que a gente quer com isso, na verdade, é enaltecer a importância que nós damos, né, pra preservação, pra manutenção da cultura da cooperativa e daqueles que constroem essa cultura, né. Então nós entendemos que quem realmente transmite a cultura da cooperativa e pra nós é um dos principais valores, das principais fortalezas da cooperativa é a sua cultura, são as pessoas. E as pessoas que permanecem na empresa por mais tempo são aquelas que servem de exemplo, que são as que os jovens chegam e se miram. Então é, queremos sempre destacar essas pessoas e dizer que o trabalho delas é muito importante, porque além do trabalho do dia a dia, eles cumprem a missão de transferir, de transferir ao longo do tempo a cultura da empresa. E quais os principais marcos que o senhor pode destacar nesses 54 anos aí, de como? Olha, eu acho que o principal marco da cooperativa é que ela nunca parou. Ela nunca parou de crescer, ela nunca parou de se modernizar. Se a gente observa toda a história da cooperativa e agora com o nosso memorial, começa, fica mais fácil de materializar isso, tem uma sala do memorial que são as décadas da cooperativa. A gente consegue ver nitidamente que há um equilíbrio nessas décadas e um crescimento constante. E junto com o crescimento, que não é só um crescimento diário, de volumes e tudo mais, é o crescimento da modernização, a atualização que a cooperativa sempre manteve. Primeiro, a sua fidelidade aos princípios cooperativos. Isso é a como? É uma cooperativa e vai ser cada vez mais fiel aos princípios do cooperativismo. Em segundo, são as pessoas, a formação de pessoas, o desenvolvimento, as oportunidades que ela cria em todos esses 76 municípios que ela está e que leva desenvolvimento, progresso para essas regiões. Outra é a modernização. Sempre uma preocupação muito grande em ser uma empresa cooperativa moderna. Está muito atualizada não só com as tecnologias operacionais, mas também com os negócios. Então, oferecer para os nossos cooperados novos negócios, como estamos fazendo agora com o etanol de milho. Então, o cooperado vai ser um produtor de etanol de milho e vai se beneficiar desse negócio, como já oferecemos ao longo desses anos na indústria de soja, na indústria de trigo, na fiação de algodão, enfim, na fábrica de rações, industrialização de café, no terminal portuário, enfim, todas essas atividades que a cooperativa oferece ao quadro social uma oportunidade de negócio diferente daquilo que ele faz, que é o quê? Produzir grãos. Nós pegamos isso e junto, os 32 mil cooperados, montamos indústrias e criamos novos negócios. Então, toda essa evolução eu acho que é o forte da Coamo e não teria nem como destacar um ponto, mas o ponto principal é que ela se mantém moderna, se mantém investindo e com grandes planos aqui agora para frente também, com certeza continua na mesma linha. Falando de revista Coamo, de que forma também esse material que vocês oferecem ajuda a divulgar mais o trabalho de vocês? Acho que é muito importante, porque não basta você fazer, você tem que mostrar o que faz para que o cooperado cada vez mais, a sociedade cada vez mais veja a importância da cooperativa, que ela tem um propósito, que os produtos delas têm origem, têm qualidade. Então, seja um consumidor, seja um cooperado, seja um funcionário ou uma pessoa da sociedade em qualquer segmento que seja, ela pode, através das mídias todas, não só da revista, mas em particular também a revista, que é um ícone nosso, ela possa conhecer a Coamo. Isso é fundamental para nós, porque nós temos muita coisa boa para mostrar e através de vocês, dos parceiros que a gente tem, em toda essa área de assistenção que nós atuamos, podem levar esse conhecimento, levar essas informações, fundamental. Presidente, para a gente fechar as perspectivas da Coamo para os próximos anos, para agora 2025, como é que está? São as melhores, como disse, continuar, continuar o trabalho. Temos aí planos agora em 2025, pega para valer mesmo a construção da indústria de etanol, temos ampliações em todas as indústrias praticamente, ampliações das indústrias de soja de Paranaguá, de Dourados, de Campo Morão, temos estudos, diversos estudos de ampliações, ampliação da indústria de rações, já estão novas já para ampliar, temos projetos de portos, tem um projeto de ampliação do Porto de Paranaguá, de construção do novo Porto de Santa Catarina, temos outros produtos que estão em estudo, enfim, uma possibilidade muito grande, mas o mais importante, tudo isso para o cooperado, tudo isso com o único objetivo que é remunerar melhor a saca de soja, a saca de milho, a saca de trigo, oferecer bons planos de fornecimento de insumos, logística, assistência técnica, tudo isso é para que a gente possa ter recursos para fazer esse trabalho junto ao cooperado melhor. Bacana, só tenho que desejar os parabéns a todos vocês, a toda a família que eu amo aí, por esse evento maravilhoso e que Deus queira que vocês continuem muitos anos ainda fazendo esse excelente trabalho. Exatamente, e juntos vocês para divulgar esse trabalho. É isso aí gente, 54 anos da Coama aqui em Campo Morão. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri